Uma coruja, uma coruja que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja que faz Duas, duas corujas, duas corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Três Três corujas, três corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Quatro Quatro corujas, quatro corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Que fazem Cinco Cinco corujas, cinco corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem